Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam. Deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vai ser um vídeo mais curto do que o comum, até porque eu quero fazer duas indicações de autores, no caso um autor e uma autora, que são indispensáveis aí no nosso meio. Assim, quem pegou a era mais orkutiana, os fóruns da real, enfim, quem está nesse meio masculino há mais tempo, sabe que a porta de entrada é para que você entenda minimamente o mundo e como funciona a psique feminina, que é um dos objetos de estudo na nossa comunidade, são as obras Nessahan Alita e da Esther Vilar. Isso assim, é o básico do básico do básico, é como se fosse tomar a primeira comunhão para você ser um católico, uma coisa elementar. Sem isso aí é como se fosse matemática e portuguesa aí no ensino fundamental. Então como hoje em dia está tendo muita gente, como os fóruns da real, ficou só o pessoal mais old school, um abraço aí para os fóruns aí, legado e realista, fóruns do um búfalo e para a turma toda aí. E o orkut, infelizmente o orkut foi uma das maiores perdas aí que o Brasil já teve, um grande patrimônio aí que apesar de ter sido fundado por um turco, né, que morava na Califórnia, o orkut ele caiu na graça aqui do Brasil e da Índia, né, o orkut a gente zoava ele lá na... falando que tinha ficado brega e não sei o que, mas hoje a grande verdade é que todo mundo sente falta do tal do orkut, era muito bom. Então assim, como os meios para você acabar despertando ali no final dos anos 2000, nos meados dos anos 2000, começo dos anos 2010, era basicamente só o orkut e os fóruns, o YouTube era muito incipiente esse tipo de conteúdo aí, muito, muito, muito mesmo, tinha alguma coisa dos americanos e dos ingleses, mas aqui no Brasil era quase zero, para não dizer zero. Então assim, como está vindo um pessoal muito novo aí, né, a gente tem que ver também que nós estamos em 2022, quem nasceu em 99, 2000 não tem mais 15 anos de idade, o molecado está com 22 já, 21, então 23, né, quem é 99 vai fazer esse ano, tem muita, muita molecada nova que está caindo aqui no canal e assim, por mais que nós temos produtores de conteúdo brilhante, o YouTube é uma plataforma incrível sim, alguns canais são mais importantes que alguns livros, só que assim, o beabá daquilo que tem que ser aprendido não pode ser deixado de lado. Então eu gostaria de fazer essa indicação aí, eu vou deixar um link no comentário fixado, tá, com o download aí, essas obras, é tudo gratuito, PDF, tá, tudo nessa ranalita, que você bota nessa ranalita, tá, a grande verdade é que é o seguinte, vocês vão, com certeza aqui nesse vídeo vai vir gente comentar que conhece nessa ranalita, que é tal cara e tal, não é, tá, 99% do que dizem do alita por aí é palpite, como brasileiro adora palpite, em todo lugar tem, então assim, tem muito mistério, muita falsa certeza de quem é o alita e tal, não é um sujeito que muitos falam que é aí, que não tem nada a ver, tá, nem se compara a inteligência do sujeito que falam que é aí, é com o verdadeiro alita, enfim, né, então tem muita, é, é, quem é o nessa ranalita pouco importa perante a qualidade do conteúdo que ele produziu, então o alita, pra quem não sabe, ele escreveu entre 2005 e 2008 sete obras, tá, sete PDFs aí, e divulgou tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, na língua espanhola, perdão, em inglês não tem, é português e espanhol, e o alita é sim um brasileiro, tá, isso, isso é uma coisa que a gente pode gravar com certeza, então assim, é um pseudônimo de um cara que estava muito à frente o tempo dele, tá, é um cara que estudou a psique feminina como ninguém, assim, é de um nível de compreensão da sociedade, assim, espantoso, tá, então assim, é necessário que se leia assim pra entender ali de fato o que que é, é, como funciona a mente feminina, tá, por mais que ali pode falar, ah, mas uma coisa na teoria ou até na prática, assim, a teoria é muito, mas muito importante mesmo, tá, por trás de todo grande produtor de conteúdo aí tem um cara que leu muito, tá, porque mesmo você tendo uma apuração, uma percepção boa da realidade, os livros é o que formam o imaginário, principalmente literatura, mas no caso aí do alita, que é de fato um livro aí, como se fosse um livro mais em tom de manual, de informação, um livro que tem um pouco de gnose também, né, muito, é, muito voltado pra psique do gênero feminino, é uma, assim, são obras fantásticas, então assim, é necessário que se leia assim, tá, nessa rã alita, porque eu já citei ele um monte de vezes aqui, o pessoal pergunta e tal, então vamos fazer um vídeo só disso, pra deixar o link no comentário fixado aí, com o download gratuito das sete obras em PDF, eu recomendo que todos vocês leiam, tá, porque assim, é fundamental, pessoal mais antigo, quem já tá nesse meio há bastante tempo aí, igual eu, pode vir comentar e tal, que já leu, e com certeza vão ver muitos comentários que falando que é essencial, indispensável, obrigatório ler essa rã alita, então assim, tem que dar um toque na molecada aí, na geração Z aí, porque é, é, não dá pra deixar ficar mais passando tanto tempo assim, não, uma coisa é eu citar, não vi, eu cito em vários vídeos, é verdade, mas eu acho que eu, isso foi um pouco de falta de vergonha na minha cara também, fazendo a minha culpa, que agora eu tinha que ter feito esse vídeo aqui já há mais tempo, tá, e a outra autora, né, que é a, a, a ilustre Esther Vilar, a Esther Vilar, ela escreveu nos anos 70, duas obras, assim, que são de uma primazia ímpar, né, que é O Homem Domado, O Homem Domado, pra mim, uma das maiores obras que, que alguém já produziu no século XX, a obra da Esther Vilar, do Homem Domado, assim, é de uma, é de uma genialidade, é de uma, de uma sinceridade tão visceral, de uma pureza, não, não pureza no sentido moral, angelical, mas pureza de você ter o, aquela, aquilo que é mais, é, o néctar da realidade mesmo, assim, de fato, uma transparência com o que é, de fato, como que a mulher age na chave da neotenia, eu já fiz um vídeo falando de neotenia feminina, e todas as artimanhas que, que as mulheres têm, por conta do, dessa suposta fragilidade, pra poder manipular os homens, enfim, né, então, a, a obra do, do Homem Domado, da Esther Vilar, assim, ela é, é a Magnus Opon, da Esther Vilar, é a principal, e tem uma secundária que é importantíssima também, tá, que é, o, é, o sexo polígamo, dois pontos, o direito do homem a duas mulheres, ali vai falar bastante sobre poligamia, e dos, dos, dos maledas, e de como a sociedade é misândrica já há muito tempo, de como o homem se ferra tanto, e como que ele tem que lidar, é, com várias mulheres ali ao redor da vida dele, como já faz muito tempo que o homem é um verdadeiro escravo, que a parte da sociedade, né, igual a Epifania fala, ninguém tem dó de homem não, a chibata come mesmo, e, e, isso aí tá sendo denunciado há muito tempo já, tá, não é coisa, não é, na era TikTok que as coisas estragaram não, tá, as coisas se estragaram há muito mais tempo, tá, o vídeo que eu vou postar na sexta-feira sobre aceleracionismo e, e falta de esperança vai ser uma Blackpill pesadaça, que vai vir por aí na sexta-feira, tá, mas nessa quarta-feira aí, né, dia, 19 de janeiro de 2022, acho que cabe aí essa, um vídeo um pouco mais curto, pra ressaltar a importância, pra que todos vocês tenham contato com o material, aqueles que não conhecem ainda, aqueles que quiserem reler, vai ter o link aí também, mas, assim, quem não leu, é, assim, é tarefa de casa aí do Tranks do Futuro, aí, brincadeiras à parte, ninguém é obrigado a nada, obviamente, né, mas, assim, é uma recomendação muito forte, assim, bem, é, em tom incisivo que eu tô fazendo, e, 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 sugestivo também, obviamente, mas eu gostaria que o maior número de homens estivesse em contato com esse material, porque, assim, é, é, é muito elementar mesmo, tá, muito elementar mesmo, então, as sete obras dessa rãalita, que falam sobre a psique feminina, todas em PDF, tá, e as duas obras da Esther Vilar, eu vou deixar o link aí também, tanto do homem domado, quanto, é, do direito do homem e das mulheres, falando da poligamia, então, é, vou deixar o link aí, tá, então, hoje o vídeo ficou um pouco mais curto, porque era um vídeo extremamente necessário, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.